Música Beleza, machine plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no Brick Riggs Pra fazer um desafio do estacionamento Já faz um tempo aí que eu não trago pra vocês Eu tô aí com o Tavinho Galera, já passa no canal dele lá E o cara tá mexendo no meu carro aí, ó É que tava faltando Óleo aqui, eu coloquei óleo no motor, beleza? Com certeza, o cara colocou lá Vai lá, vai lá primeiro Eu vou, eu vou, eu vou Três chances, hein? Três chances Se quiser já bater, ficar por aí também A gente agradece aí Nossa, acho que vai passar aqui, vem Não Beleza E aí, deixa eu ver Mas foi em cima É um ponto, é um ponto, um ponto, um ponto Beleza Tenho mais duas chances, né? Pra fazer mais ponto Tem Vai lá Beleza Beleza então, mano Beleza De prima? Que isso? Já tem um pontinho Um pontinho garantido Estou explodindo o estacionamento Tá, vou explodir o estacionamento ainda hoje Você vai ver Ah, beleza Ela quer explodir o estacionamento aí Isso é louco Nossa Bateu na... Que hora, velho Na trave Foi na trave Do estacionamento aí O cara vai derrubar o estacionamento daqui a pouco Olha lá, última chance aqui Beleza Só fiz um ponto Mas beleza Um ponto é melhor do que zero ponto Vai lá Eu acho que eu peguei a mãe, hein, mano Ah, certeza, né? Vai lá Eu acho que eu peguei a mãe, hein Câmera é muito rápida isso aqui Eu acho que eu peguei a mãe, hein Não é nada Nossa, velho Nossa, velho Vai lá É um V8, hein O carro é meio lento esse negócio Será? Que isso? Ah, beleza Nossa Nossa Olha o... Ei, ei, ei Nossa, eu também peguei um carro Parece que... Nossa, vai lá, mano O cara vai ter uma outra montanha Tá louco Ah, não pega a velocidade esse negócio Nossa Muito alto Nossa, velho Opa Uuuuh Não acredito Foi muito alto Nossa, aqui não é fácil, não Deixa eu ver É o último Vamos ver Vai lá Eu acho que você está muito rápido, velho Aqui tu viu que eu fui antes de vagar Antes de mais vagar O que aconteceu Eu tive que ir rápido Ah, ah, ah Nossa, velho Nossa, velho Nossa, quase ali Foi quase, 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 quase Ah, não deu essa aí Ah, beleza Vamos embora Bora Mano Mano Sofá só O cara está de sofá, velho De leitura ainda Ah, certeza, né? Eu vou vir com a privada aqui, velho Você é luxo Privada? É Eu vou pegar uma privada, você vai ver Ah, velho Ah, não, não Nossa, velho É impossível Nossa, está ruim para mim fazer um Hoje, hein Vamos lá Está difícil Mas também O desafio de situação Não é fácil Não é fácil não, mano Bora Bora Ah, não é possível Olha lá Ah, não Ah, não Nossa, velho Aí, ó Nossa, o estacionamento mexeu, velho Explodiu Você viu Você viu que o estacionamento mexeu, mano? Mexeu? Mexeu, velho Ele balançou o carro aí Isso é louro Vai lá Tá louco Eu passei por cima do sofá ali Não imagino Você é louco Vai lá Que isso? Beleza Ah, não é possível Beleza Ah, velho Agora, se... Ó, quer ver? Vamos ver O sofá aqui vai ter que dar uma embalada também Vai lá Vai lá Ah, velho Eu vou seguir com o sofá, mano Tá muito devagar Ah Que isso? Ah, beleza E o ar? Deixa eu ver Que ele não vai... Eu acho que... Eu acho que... Que que não foi? Oxi Eu acho que o motor... Deu ruim Ah, não Ele não tem muita estabilidade, eu acho O sofá V8, você é louco Usou o sofá V8, você é louco Ah, ele começa a derrapar Eita... Isso é até o motor no sofá, você é louco Deixa eu ver aqui, vamos lá Tentar... Vai devagarzinho Vai Ah, não tem como E... Começa a derrapar Tem que acelerar no final É, mas ele tá muito devagar Nossa Agora, acelera com tudo Bora Ele tá acelerando, ele que não vai, ó Ele tem que ir balar Ah Ixi No... Opa Opa Aí, vê se a gente topar É louco, mano Foi a terceira, né? Não sei, mais uma só pra ver Só pra tentar ir balar a última vez do morro aqui Vai lá, vai lá Quero ver Deixa eu deixar retinho na rampa lá Tá tão alto, hein É, mais devagar Devagar aí Oh Opa Arremessou Arremessou o sofá Nossa, eu fui... Ah Mano, eu vou com o carro Não sei nem o que que é isso aqui Vai lá Tô indo Olha, olha Olha o carro do cara Bora Se rampar ali Vai Ah, beleza Nossa, olha isso Ah Nossa Nossa É inacreditável Não acredito, mano Não acredito, velho Pera aí Vai lá Essa é a minha última chance Ou tem mais uma chance Mais duas, não tem Beleza, então Vambora Bora Cara, os caras não... Olha lá, olha lá É inacreditável Nós só voltavam a entrar ali dentro Olha lá Nossa, velho Cara, eu preciso de um pouquinho só de mais de velocidade Quer ver? Vai lá Que dá? Que eu consigo Vai Um pouquinho mais de velocidade Esse carro corre muito já Olha lá Agora vai Não é possível Olha lá, olha lá Ah não, é brincadeira mesmo Olha lá Beleza Ah, beleza Olha lá Beleza Ih, tem mais uma chance? Não, foi a última, não foi? Ah, é, acho que é Beleza Posso ir? Beleza, tô satisfeito Eu já tô indo já Olha lá Que isso? O cara tá com fogu... É foguete Isso é uma bomba Do Mario Kart Oh 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 Ah, beleza Oh Beleza, mano Ah Ah, beleza Caraca, velho Não, tá difícil hoje pra mim fazer um ponto E eu também Eu só fiz dois pontos, né? Hoje Não Foi dois ou três? Dois pontos, ó Dois pontos Vamos lá Oh, Machini Você tinha que pegar a moto Você é bom na moto, velho Tem que arrumar uma moto nova Oh, vai, vai, vai Não vai mais Acelera, Machini Acelerando, mas não vai mais rápido Oh Ah não Ah não Ah não Nossa Pera aí É a última agora Mentira Mentira Isso, velho Eu vou tentar É possível Pegar mais embala aqui Esse negócio não vai Não é possível O cara foi com uma bomba, velho Calma, tá Ah, não, não, não Não capota É possível, deixa a última Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá de novo Vai mais uma vez Calma, por que que explodiu, velho? Não sei Explodiu do nada Bora Bora, bora Sulera, sulera, sulera Vai Ah, não Olha o trem Ah Opa Nossa Eita Ah, nem pra ir pra frente O negócio é spoiler pra trás É beleza Beleza Ah, beleza 50 pontos lá Olha lá embaixo 50 pontos O cara usou o teleporte Isso é louco O cara fez 3 pontos ali Ah, eu não fiz ponto nenhum Isso é louco Eu É porque eu tava Eu tava dormindo Mas eu vou acordar, beleza Eu tava Era um sonho só Eu tava tomando café da manhã Mas agora eu vou tomar leite com manga Valeu Ah, certeza Valeu etc E aí 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 Amém.